E aí, os amigos que acompanham o canal Chico Coep, meu muito obrigado a todos vocês. Eu tô fazendo um vídeo aqui que eu tô indo pra casa da Rosilene. Vamos comigo, até lá. Vendo a nossa paisagem aí, muito bonita. A gente passou aqui uma temporada, tava tudo seco. E agora tem umas nuvens lá dando um detalhe. Bem limpa a paisagem aí, ó. Tá começando a ficar tudo verde, que já deu uma chuva. Agora mesmo tá seco, né? Mas, já deu uma enxurrada boa aí, né? Começou a enfolhar todas as árvores aí, viu? Muito bonito. Vamos pra casa da Rosilene. Tem muita pé de canaúba nessa nossa região aqui. As canaúbas, como eu já falei em alguns vídeos, é... É a nossa riqueza aqui do nosso Nordeste, né? Aqui nesse caminho sentido aqui, na casa da Rosilene. Depois de lá, vai pra casa do seu peru. Dourinha, né? Lá do seu peru, pra caralho, Dourinha. Cachoeira da Ema, né? Talvez nós... Nessa mesma região aqui. Tudo aqui faz parte da mesma rota, né? Já são meio-dia e pouco, porque a gente tá fazendo, assim, final de ano, tá mais corrido. Porque entregar todas as entregas das doações que vieram, a gente tá fazendo de tudo pra entregar antes do final do ano, né? Porque já que vem pra final do ano de presente, é pra ser entregue antes do final do ano, né? E aí, a gente tá fazendo algumas correrias por isso, né? Por isso, é... Fazendo de tudo pra esses presentes chegarem até seu destino final, até antes do final do ano, tá vendo? Alguns amigos que se mandaram, que não foram... Não vão ver no vídeo antes do final do ano, mas... Depois, logo no final do ano, a gente vai postar os vídeos. Porque... Mas a mercadoria vai ser entregue pra todo mundo, seus presentes, antes do final do ano. Só que tem possibilidade do vídeo ir pro ar só depois do final do ano, né? Como tá a correria, aí a gente chega e grava, aí depois a gente vai editar tudinho e mandar pro ar, né? Mas os presentes vão chegar na mão das pessoas finais até o final do ano, né? Quero deixar, tipo, um recado pros meus nossos amigos aí, que mandaram, né? E não se preocupe, se você não ver, antes do final do ano, mas vai ser entregue, né? Estamos fazendo todo o esforço aí. Olha as estradas aí, longas aí, ó. Muito bonito, parece que não vai ter nem fim mais aí, ó. Bonita, bonita. Vamos ver o carro a ver, bora arredar um pouquinho aqui. Tá cheio de madeira. Riva, pra casa. Tá cheio de madeira. Bem aqui também, eu tô aqui, mas com o Thiago, que é meu filho, né? Começando com ele, o Thiago, bem aqui tem uma, uma casinha de palha, que mora na casa de pedra. Quem mora é a irmã da Dourinha, mora aqui. Eu descobri agora há pouco tempo. Que é uma irmã dela que mora bem aqui numa casinha de pedra, que outro dia eu quero até passar aí dessa casa. Eu acho tão engraçadinha essa casa. Casinha de pedra. Eu acho ela muito bonita. Olha o bote comendo. Olha lá, casinha de pedra ali, ó. Eu descobri que quem mora aí é a irmã da Dourinha, ó, na casinha, ó, ó. Muito bonita a casinha, bem organizada, muito fora, ó. Ela não tá aí, tá tudo fechado, né? Olha lá. Só pedra mesmo, a casa é feita de pedra e barra, olha lá. Muito bonita. Aí agora outro dia eu descobri que é a irmã da Dourinha que mora aí. Depois eu quero vir aí, a grande visita a ela. Olha os baldinhas ali comendo o mate verde. E agora... Tem muito aí, né? Muito bonita a nossa qualidade. Então, bora pra frente. Bora pra frente, pra casa da Rosilene. Tem que apertar um pouquinho esse suporte, meu, que ainda tô ainda de... Exatamente a melhorada aí de... Tem que ambalancar a nossa televisão, mas eu arrumando aqui o suporte aqui, viu? Lugar muito bonito aqui. Muito bonito mesmo. Pra se morar, só que eu acho que no verão, você já sabe, é muito seco. Muito seco mesmo. Eu acho que pra criar bald deve ser muito bom. Porque os baldos gostam, né? Essa parte, a parte mais seca, a vegetação, bem seca, bem... A época de baldos é no verão. A época de baldos é no verão. Só que nós estamos em época de piracê, mano. Não dá pra nós pescar, né? E aí fizeram a roça aí, ó. Não queimou não, porque esse ano, bastante roça, porém, ficou sem queimar. Ó, caralho, ele já tá em poeira, pô, só que... Tá em poeira, hein? Não dá de moda que a poeira cobre mesmo, hein? Tá em poeira. Na casa da Rosilene Pois é isso aí meus amigos Acabamos de chegar aqui na casa da Rosilene E Esse foi mais um vídeo aí Da nossa paisagem aí Muito obrigado e até o próximo vídeo Valeu, valeu